Daia, ouvi dizer que você tem uma relação com videogame muito forte, é verdade? Conta isso pra gente. Eu tenho, sou uma gamer considerada, porque eu jogo, e o meu jogo favorito é o Just Dance, por ser dançarina e por ser um jogo que me ajuda até no condicionamento físico. Então quando eu não tenho tempo, por exemplo, pra ir pra academia, eu coloco o Just Dance lá na minha sala e fico dançando, e aí já aproveito pra me exercitar. Já pensou em, de repente, aí, não sei, né, ir pra um competitivo, uns campeonatos, não? Olha, eu tive a oportunidade de dançar com o campeão, o bicampeão na verdade, e a vice-campeã. Consegui ganhar da vice-campeã e isso me ajudou em algumas coisas. É verdade também que você visitou os bastidores do Just Dance 2017 lá em Paris, na Ubisoft em Paris mesmo? Eu fui convidada agora no mês de maio e eu fui visitar os estúdios, como que é feito todo aquele procedimento pra gente poder estar lá em casa jogando. Eu vou jogar, meu jogo favorito, com a minha música tocando. Foi incrível, eu fiz vídeos, eu fiz fotos. E eu só tenho a agradecer a toda a galera, eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Vamos torcer, vamos jogar, vamos comprar esse jogo, meu Brasil. Dá esse apoio pra essa cantora brasileira que tá entrando no jogo. E vamos jogar, vamos se divertir, que é isso que o jogo traz. Deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som te dominar